é porrada falar assim tá filmando tá filmando da lá bate com força oi bate com forte, dá chute nele aí, dá um chute nele, chuta, chuta, chuta vai bater agora, vai, 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 chuta ele vai, chuta, chuta A Lui E aí Léo, tava correndo, maluqueiro? Certo Não é, não é, não é No banheiro, mande ele Só Toma 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 Tchau Ué Puxa 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 Aqui Pra tá! Puxa 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 Caralho, 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 caralho Bate em mano, bate em mano Bate em mano, bate em mano Bate no papai Papai ele bate né Só 10 10 é de boa Tá assustado Cresceu pra caramba Cresceu né Cresceu E aí E aí E aí meu Bate lá, bate lá Não bate no lar, Kevin. Só bate bem, todo mundo bate bem. Bate o baralho, sim. Bate ele, vai ele. Se liga as porradas. Depois põe no YouTube, mano. Vou botar. Toma, nariz. Bate, bate. Isso aí. Não pega mais, não pega mais. Fica assim, pô. 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 Isso aí. Se eu perder, ele vai mandar o teu churro. Ah, mas ele gosta de Pantera, né? Não, pede pra ele cortar o rabo. Por que tem que ser eu? Não, porque... Tem que ser eu, hein? Não, porque... Não, não. Porque senão... A foto que você não pode perder. É. Aí ele vai pedir pra mim colocar o CD. Legal. E aí, Léo? E aí.